O amor te faz andar pra frente, o amor te faz enfrentar, o amor te faz querer mais, o amor te faz querer ter uma vida melhor, o amor te faz querer tentar de novo, o amor te faz querer levantar do lugar em que você se encontra e sair andando feliz, faceiro e faceira, repleto de saúde, repleto de felicidade, repleto de paz, repleto de amor e de harmonia. É o amor por você que te faz querer ter uma vida muito melhor, é o amor por você que te faz vencer os desafios que você tem que vencer na sua vida, é o amor por você que faz com que você enxergue as situações completamente desastrosas, terríveis, o mundo no chão, é o amor por você que faz você levantar e se reerguer.